Eu concordo, eu acho que o Fernando Seabra vem fazendo um trabalho muito bom no Cruzeiro, o Cruzeiro tem uma pontuação aí de sétimo lugar, é tudo bem, ele conquistou vitórias, em um jogo ou outro talvez a gente não esperava uma vitória, mas o Cruzeiro vem fazendo uma campanha que é legal neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. O que eu tenho de crítica ao trabalho do Seabra é a insistência em algumas peças e a justificativa que ele vai dar nas entrevistas coletivas que geralmente são justificativas que eu acho que a maioria não está vendo o que o Seabra vê. Tudo bem, ele é o técnico, ele estudou para isso e tudo, mas eu acho que ele tem uma insistência com algumas peças e que não vem entregando tanto assim do jeito que ele fala, pelo menos nas entrevistas coletivas. Ontem até foi uma pergunta do Emerson Pansieri sobre ali o meio campo, se faltava uma intensidade ou se falta uma intensidade com as peças que ele vem colocando e ele exaltou, elogiou muito o jogo que vem fazendo o Lucas, o jogo que vem fazendo o Ramiro e aí na sequência eu já perguntei se esses jogadores entregam realmente isso que é falado na coletiva, o Cruzeiro podia ter destinado o investimento maior para outros setores, porque o meio campo está funcionando perfeitamente e não está. Os jogos têm mostrado isso, quando o Cruzeiro enfrenta equipes de maior qualidade e que tem esta qualidade no meio campo, dificilmente o Cruzeiro vai vencer um jogo. Cruzeiro, por exemplo, as quatro derrotas até aqui, o Cruzeiro enfrentou adversários que têm uma qualidade muito maior do que a do Cruzeiro no meio campo. Foi assim com o Atlético lá na Arena, foi com o São Paulo, foi com o Bahia e foi agora com o Flamengo. Então são times ali que têm jogadores de muito mais qualidade no meio campo, de força física, de entrega total e o Cruzeiro tem tido essa dificuldade. Então eu acho que um ponto que o Seabra precisa mudar é essa insistência com peças ali no meio campo. O Barreal era titular de uma hora para outra. Tudo bem, ele machucou, mas ele voltou e não retomou a condição. Então, com as peças aí que vão chegar, obviamente, ele vai ter que escalar esses jogadores, porque foram investimentos altos feitos pelo Cruzeiro e esses jogadores precisam atuar e vieram para isso, né? O Alassi, Matheus Henrique, talvez até o Peralta, Pedro.